E se a gente adotasse uma criança? Se a gente desistisse de ficar tentando, tentando, e adotasse uma criança aí que tá precisando de um pai, de uma mãe, de carinho, além do mais, trazer alguém mais pra esse mundo, sabe? Muita tristeza, muita dor, muita falta de amor, sei lá. Eu tenho pensado muito nisso ultimamente. Eu até andei vendo uns vídeos, lendo umas matérias aí. Eu liguei pra uma dessas instituições. Eu entrei num chat de pais e mães que adotaram. E eles, inclusive, foram muito abertos com as crianças. Eu vou te dizer, eu fiquei muito animado. Sei que pode ter problemas. Tem várias histórias assim. É chato, mas... Pensa pelo lado da criança. Pensa na possibilidade de dar algo pra ela que ela nunca teria. Um lar, estudo, uma família. Isso é demais. Pensa nisso. Talvez seja a solução pra gente. Pensa nisso. Pensa nisso.